Hoje, quem vai dar notícias de obras do trânsito é o Seu Antônio. Tudo bem, Seu Antônio? Eu rodo o dia todo e vejo como tem obra espalhada pelas cidades inteiras. Tem recapeamento e asfalto novo como aqui no bairro Minas Gerais. Essa duplicação no Canaã e Jardim das Palmeiras. A construção da sexta ponte nos últimos anos. Essa agora ligando Tayamã e Jardim Brasília. Do outro lado da cidade tem mais duas trincheiras, na Afonso Pena e aqui na Rua Aia. O lindo Tibere, Custódio e o Aeroporto. E tem as novas ciclovias no Roosevelt, Pacaembu, Santa Mônica até o Muarama, no Planalto até o Mansur. Esse é o Uberlândia Integrada, que aproxima pessoas, melhora o trânsito e o transporte, CETRAN e Prefeitura de Uberlândia.